Bom, retornando aqui a nossa série de vídeos sobre magistratura e maternidade, hoje nós estamos com a colega Ana Cláudia, que é juíza aqui de Campinas, mãe, e a gente já falou um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a conciliação das atividades da maternidade e da magistratura, nos outros vídeos que vocês podem acessar aí pelo canal. E agora nós vamos falar um pouquinho para aquela mulher que tem o sonho de ser magistrada e que é mãe. O que ela faz? Muitas com esse sonho falam, não, a maternidade é um óbice, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir conquistar esse sonho. O que você diria para essa mulher? Eu digo, acredite no seu sonho. Tudo é possível. Você, com organização, perseverança, paciência, ajuda, ajuda, pedi muita ajuda, hoje você tem acesso a boas escolas de período integral, isso foi algo que facilitou muito a minha vida também, eu sou muito grata às escolas que passaram pela minha vida, foram muitas escolas, e as crianças ficaram bem. Então você consegue se organizar para poder estudar ou fazer qualquer outra coisa. Tendo só mesmo essa questão de paciência. Eu acho que é um grande desafio para a mulher, para a mãe, isso eu digo para qualquer profissão, acho que é vencer o psicológico. É pouca gente fala, mas muitas mulheres passam por depressão pós-parto, algumas não, vão bem, mas outras passam, e isso tem que ser levado a sério. Por quê? Porque a nossa cabeça fica muito confusa. A sua rotina muda consideravelmente. Algumas têm mais facilidade, outras mais dificuldade, algumas têm mais ajuda. Nós sabemos que a constituição das famílias, eu tenho três filhas, as minhas filhas são ativistas, elas sempre falam para mim, a mulher fala assim, às vezes você vê homens e falam assim, ah, eu vou te ajudar, elas falam, mãe, mãe, ajudar, a obrigação tem que ser dividida. Então, numa casa, se você tem um marido que é parceiro, eu acho que dividindo essas atividades você consegue fazer tudo, você consegue se organizar para estudar, você consegue se organizar para trabalhar. Eu não vejo nenhum empecilho, talvez, essa dificuldade mesmo de estar com a sua cabeça organizada. E eu vejo também que muitas mulheres, você ser mãe não quer dizer que você vai abrir mão do seu ser. Você tem que ter essa preocupação com você. Isso faz parte de você conseguir manter sua mente aberta. Até porque você não vai viver a vida do seu filho. Eu já tenho filhos mais velhos, eu estou chegando naquela fase, porque eles querem viver a vida deles também. Então, não acho isso legal. Ah, você mãe, vou deixar... Ah, você gosta de música? Não abandone as coisas que você gosta. Você gosta de correr, você gosta de fazer algo que te conecte com você. Porque você abandonar, renunciar tudo, isso não é legítimo, isso não é bom. E isso também ajuda você manter a sua cabeça aberta para poder dar conta de tudo. Eu vejo muito tudo o que você faz, seja trabalho, seja estudo, Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de estudar. E o que eu faço para me sentir que isso seja um peso? É ter um lúdico. Aquilo que você faz por prazer, sempre que eu vou enfrentar alguma coisa, uma tarefa nova, eu tento trazer esse lúdico. E assim como na maternidade, você não pode ter isso como um peso também. O tempo, eu demorei um pouquinho para entender, e isso me gerava sofrimento também, um pouco da culpa. Que quando eu estava com as crianças, eu estava com as crianças, eu não estava perdendo tempo deixando de fazer sentença. Quando eu consegui dividir isso, não. Então, cuidar de uma criança dá trabalho, as crianças pequenas principalmente. Você tem que dar banho, você tem que alimentar, você tem que amamentar. Eu amamentei todos os meus filhos. E esse momento é seu para as crianças. Assim como você vai para o fórum, também não adianta você ficar o tempo todo. Ai, como será que está na minha casa? Será que a criança está bem? Será que está tudo certo? Então, acho que um grande começo é você resolver as coisas dentro da sua cabeça, né? Para você poder estar aberta, porque senão você não vai ter concentração. Eu vejo quem entra em dificuldades, justamente ele vem disso. Está num lugar, não está inteira num lugar. Teve uma época até que me ajudou muito a ter essas separações. Eu fiz yoga, fiz meditação, alguma coisa que te concentra, está num lugar e fazer uma coisa, né? Não está no outro, se desligar dos problemas do fórum. E você sabe, como juíza, que você sai dos fóruns. Hoje a gente carrega o fórum para dentro da casa da gente, do PJE. Só que como você faz isso? Você não acessa, senão você enlouquece, né? Você tem que ter períodos definidos. E assim, eu vejo para quem quer estudar, também ter os seus períodos definidos. Isso demanda, é claro, muita compreensão de quem está perto e muita organização sua com o tempo e com as atividades da casa e compartilhando com o seu companheiro. Acho que a grande experiência na minha vida é que eu sempre tive essa sorte de ter um marido parceiro. Ele sempre me ajudou com tudo, com as crianças, com a casa. E isso permitiu que eu avançasse com as coisas do trabalho e ele também. Muito bem. Acho que um ponto até que a Ana mencionou, que é importante a gente destacar, é essa diversidade das famílias. Nós temos aqui, nós refletimos o nosso dia a dia e a nossa família, a família de uma juiz, enfim. Mas ainda é necessário, no aspecto social, que eu acho importante a gente ressaltar, a questão de creches em período integral, que viabilizem para a mulher que não tem tanto acesso a um colégio integral, enfim. A questão das mães que são solos, que não têm companheiros, elas precisam dessas creches em períodos integrais. Enfim, a gente ainda precisa socialmente melhorar para viabilizar que mais mulheres tenham acesso a essa dimensão profissional e essa conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. Porque mães das classes mais pobres, mães da periferia, elas não têm essa vida, esse cotidiano que a gente tem e também não têm o acesso ainda. E eu acho que isso é necessário. Eu vi muito isso no Boldrine, mães que eu tinha um trabalho que me permitiu ir alternando com licenças para poder fazer o tratamento, mas eu vi muitas mães perderem o emprego. Aliás, muitas mulheres, aliás, elas não são nem contratadas se elas têm filhos pequenos. Isso é uma realidade que se convive. Por quê? Porque criança fica doente, a creche não fica com criança doente. Então, o que a mulher faz? Leva a criança para o trabalho? Não é possível isso. Então, essa dificuldade do dia a dia com as crianças pequenas afeta a sobrenomeira, as mães, nesse aspecto, as creches, o cuidado público, o que precisa ser melhorar. Nós, mulheres, ainda não temos uma licença compartilhada, então toda a bagagem da maternidade ainda é carregada por nós. Tem alguns países aí que já têm uma licença compartilhada, então a mulher profissional já consegue dividir essas atribuições com o marido, enfim. Isso seria papo para a gente ficar a tarde toda, o dia inteiro, falando sobre maternidade e a mulher no direito do trabalho. Ana, eu queria que agora, nessa semana do dia das mães, pegando o gancho aí, você falasse um pouquinho, passasse uma mensagem para as mães magistradas e para as mães que estão nos assistindo, que não são magistradas, mas que também acompanham o nosso canal, que talvez tenham um sonho, ou que talvez acompanhem pelo conteúdo, enfim. O que você tem a falar? Primeiro, deixar um grande abraço para todas as mães e deixo um registro aqui de que a maternidade é algo maravilhoso, que nos complementa e tenham paciência, perseverança, porque de tudo o futuro que fica são as boas lembranças dos filhos. Aproveitem seus filhos, passem esse dia com muito carinho, lendo as cartinhas, os presentes que eu mais gosto são as cartinhas dos filhos e aproveitem o dia de vocês. E é isso. Bom, a gente agradece a presença da Ana, que contou um pouquinho da sua história. Muito obrigada. E a todas que nos assistem, um ótimo dia das mães, que cada uma tenha o seu dia único, né? Somos diferentes e que cada uma curta da sua forma o seu dia e que comemore todos os dias a maternidade, porque realmente eu estou passando recentemente aí, eu sou mãe de um bebê de três, vai fazer três meses. E é um momento único nas nossas vidas, sem dúvida alguma. A gente fica cheia de grilos, cheia de paradoxos, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente, mas é bem o que você falou, é um dia depois do outro e é um momento único. Feliz dia das mães. Obrigada. Gostou do nosso vídeo? Ajude a compartilhar o nosso conteúdo aí nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixe suas sugestões, seus comentários, suas críticas, que serão sempre bem-vindas. E até a próxima!